Galera, lembrando a vocês que ele tá com a bateria modificada agora, tá? Então a gente vai lá voar a casa do fazendeiro. Vamos botar aqui a 26, 30 metros de altura porque passa o helicóptero aqui. Ele passa abaixo um pouco, tá? Eu acho. Então vamos lá agora. Vou botar pra frente o bichinho aqui. 41 metros, tá bom. Olha como a bateria modificada deixa o bicho valente, velho. Eu não tô vendo mais isso, eu tô vendo aqui agora a telemetria do nosso dispositivo aéreo não tripulado. Pra você voar no dispositivo desse, galera, basta você tirar a sua licença no Anacom, DSE e na Anatel para não ter problemas. Exatamente, galera. Resiste o seu aeronave e não precisa pagar nada. Você só custa meia hora na frente do seu computador que você vai poder fazer o seu cadastro tranquilamente, tá? E obrigado aí pela galera ter me indicado essa bateria modificada, me indicado os links pra tá comprando o nosso controle. Olha isso, que imagem. Eu tô filmando a 4K, 30 frames por segundo. E o solzão. E é chover, velho. Mas eu falei, como é que eu vou voar se vai chover? Eu tô aqui a 500 metros e tô com o controle, o joystick todo pra frente, tá galera? Estamos já chegando a 600 metros. E eu tô usando esse ambiente que eu tô aqui como parabólica. Ele deu um bugzinho aí porque eu baixei aqui a telemetria. Você tem que sempre estar olhando o... De frente. Tem que estar com o controle de frente pra ele, tá? E eu tô usando isso aqui também. Isso aqui ajuda que ele empurra o sinal. Vamos chegar a 60 metros. Eu já botei o limite estipulado pra 120, tá? Que é o permitido pelas nossas empresas correspondentes. Que estrada é aquela lá? Eu tô com o joystick todo pra frente. Vai chegar a 1km agora. A bateria modificada, ó. Tá em 93%, velho. E o sinal do controle tá um pouco abóbora, mas é assim mesmo, tá? Tenha medo não. Pode subir mais o seu dispositivo, o seu drone. A senha aí. Tá bom aí. Olha que tanque legal. Será que tem peixe ali, velho? E fazenda online. A pessoa não é com uma dessa, galera. Fazer uma rica bonita, hein? E aí tem lugar pra fazer festa. Quem quiser me contratar também, vou estar deixando o número do WhatsApp aí. aqui da região, pra tá fazendo eventos aéreos, tá? Fotografias aéreas. Passa um preço barato pra você. Olha que pasto lindo, velho. Vou até botar filmar no drone agora. Vou ter que filmar em 4K, galera. Eu nem sei mais onde ele tá aqui, viu? Eu conheço essa estrada aí. Eu tô girando toquinho, toquinho, pra montar a gente que tá perdendo o melhor, né? Agora, vamos virar aqui. Só pra eu ter uma ideia onde eu tô. E basear aqui, galera. Onde eu tô aqui. Ali é a estrada, perto da minha roça. Cadê minha casa? Minha casa tá aqui, ó. Vou levantar o limbo. Minha casa tá... Olha lá. Vamos botar pra frente. A cima e pra baixo. 110 metros. 112. E vamos dar um rolezinho por aqui pra ver se a gente tivesse os carneiros, né? É que não viu os carneiros ainda hoje. Olha a mata. Quem tem sua fazenda, por favor, preserve sua mata, galera. Porque isso aqui é o pulmão da gente. O ar passa por aí pra gente depois respirar. Você sabe disso, né? Quem estuda fotossíquica, você sabe. Quer dizer, quem estudou sabe. O que que eu tô vendo ali? Água. Olha isso, galera. Como o nosso país é rico. Olha a água potável ali, ó. Vou subir mais aqui, porque ele já perdeu até a alimentação. É, tá vendo? Eu já estipulei ele pra ele ficar 120, tranquilamente. Tá? Então eu vou dar uma baixada aqui. O nosso sinal do controle tá bom. Maximum flight altitude reached. É, a gente tá em 117. O limite da gente é 120. Olha isso, galera. Eu quero água ali, velho. Nossa, cara. Muito top, velho. Morar na roça e apreciar essas coisas, ó. Eu sempre quis ir aí, mas preguiça. Então eu comprei um drone e a gente tá voando. Olha, mais água ali embaixo, ó. Embaixo daquele negócio ali, ó. Ó. O sol, a lente já não tá mais favorável, galera. Deixa eu dar uma levantada aqui. Ficar de frente pra ele. Ele tá aqui perto da gente já, tá? É isso aí, galera. Tô pra testar hoje. A nossa bateria modificada, que ela vai rápido e volta. Olha lá, olha aí o restaurante lá, ó. Vamos sobrevoar. Restaurante. Vamos pegar a pista. Maximum flight altitude reached. É. Isso aí você pode tá desativando também, tá? Pra ela não ficar falando. Maximum flight altitude reached. Deixa eu baixar aqui pra ela parar de falar isso. Então vamos lá em 107 metros de altura, galera. E o joystick tá ali pra frente. Tá chegando agora lá. Tá perdendo um pouco a telemetria, mas eu vou ficar de frente aqui pra ele. Aí. Vou ficar de frente pra ele aqui. Tem muitas árvores aqui também. Sinal de internet. Aí. Sinal de transmissão já ficou vermelho. Já ficou vermelho porque eu não tô vendo. Se eu for lá pra cima, pra minha casa, dá pra pilotar tranquilamente, velho. Porque lá é alto, tá? Aí aí tem leilão de gado. Vamos girar pra cá. Aquele leilão aí. Restaurante bom pra você parar com seus familiares. Vim almoçar aí. Quando tiver aqui pegando a BR-101. Você vai adorar aí o churrasco daí, galera. Muito top. Olha aí. Vamos sentir aqui agora, ó. E essa barba é bom. E essa bateria modificada é monstra. Obrigado, chineses, por serem tão espertos. Já perdi ele aqui. Mas ele tá indo pra frente, tá? Um quilômetro. Quase um quilômetro. Vamos ir e vim. Vamos fazer um L do Leo. Vamos por aqui, ó. Lateral da pista. Olha só a pista. Deixa eu baixar um pouquinho por causa do sol. Graças a Deus o sol saiu, galera. E olha a pista. Vamos parar aqui um pouco. Só pra ter uma telemetria. Se ele reconhece alguma coisa. Ó. Caminhões. Moto. Por isso que não passa nada. Puta. Ó. O caminhão parou ali. Será que ele deu sinal pra parar assim? Rápido? Hã? Vamos botar pra frente. Vamos ficar de frente pra ele agora. O sinal agora voltou ao normal, galera. E esse controle da... Foi da Aliexpress, tá? O controle a gente adquiriu lá. Aconselho vocês a comprarem lá o controle, bateria, drone. Lá não vai vir nada embalado errado, não, tá? Lá passa pela alfândega, por inspeções e outras coisas mais. Aí, ó. A gente mora entrando aqui, galera. Então a gente tá mais ou menos a 800. Tá vendo aí, né? Porque por cima sempre é mais rápido. Vou baixar aqui o gimbal e vim lá de lado. Vou vim de lado agora, ó. Vou botar de lado aqui. Isso. Tá vendo aí? É a técnica. E aqui você vai consertando. Quem estudou geometria sabe que fica bem legal, ó. Vou baixar o gimbal agora. Pra vocês verem as pontuações. Vou botar diagonalmente pra lá. Vocês podem ver aí a câmera tá mexendo. O sinal já ficou abóbora novamente. A gente tem 107 metros de altura. Limite permitido pelas empresas correspondentes, 120. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Mãe